É um trabalho que foi publicado que o título é Entendendo essa correlação entre os mediadores de infertilidade e a infecção por Covid-19. Então, como é que pode, como é que vai acontecer essa correlação? Então, o trabalho começa ilustrando que existem receptores de ACE2 distribuídos por todo o trato de produtor feminino. Então, a gente sabe, mais uma vez, quando eu falo em ACE2, lembra, proteína spike. Eu preciso da proteína spike para que tenha ligação com o receptor, a internalização desse receptor. Depois tem a separação dessa proteína e essa proteína, então, vai precisar de uma outra proteína transmembrana. Mas o objetivo é que vocês, de novo, compreendam a essência dessas alterações. Então, a gente tem a expressão desses receptores em todo o tecido do reprodutivo feminino e masculino. Nosso objetivo da aula é o tecido reprodutivo feminino. Ovarios, útero, endométrio, vagina. Todos os tecidos epiteliais do sistema reprodutor feminino expressam ACE2. Mostrando, então, que não é possível que uma infecção por coronavírus, na verdade, eu vou até refazer a minha fala, não é possível que a presença da proteína spike simplesmente passe despercebida, uma vez que é ela o grande gatilho para que essas alterações aconteçam. Uma série de relatos sobre complicações são relacionadas ao sistema reprodutor feminino e masculino. Um estudo recente relatou a ocorrência de orquite bilateral em homens de 37 anos, que foi afetado, então, por Covid-19. Essa inflamação estava associada com orquioepidimite, que quase que não sai, foi relatada em uma paciente pediátrica com infecção confirmada por Covid-19. E a qualidade, então, do esperma foi alterada em pacientes com infecção moderada. Então, a gente já sabe. E tem vários relatos de homens que, depois da infecção, tiveram alterações relacionadas à produção de esperma, que tiveram inflamação e infecções testicular. Então, é muito interessante que você fique de olho em relação a essas questões, principalmente aos urologistas que estão aqui comigo. É ainda sugerido que o aumento da resposta imunológica nas células testiculares pode infectar de forma adversa a espermatogênese. Então, é importante a gente deixar isso muito claro, porque os trabalhos já falam a respeito disso. Não se sabe se por ação direta, se por ações inflamatórias, mas que existe essa correlação, existe. Além disso, as mulheres em idade fértil, quando infectadas com Covid-19, apresentam diminuição do volume menstrual e ou prolongamento do ciclo menstrual. Então, na prática clínica, todos os colegas que estão atendendo neste momento estão percebendo que as pacientes se queixam, ou pela infecção ou pela vacinação, elas se queixam de alterações do ciclo menstrual. Em trabalhos que são trabalhos de forma ainda muito relato, a gente não tem ainda trabalhos publicados. Mulheres que tiveram a infecção, mulheres que foram vacinadas, qual foi a vacina, quantas doses, qual foi o momento do ciclo menstrual que foi feita a dose. Porque, como a gente viu, isso tem relação, inclusive, com a expressão dos receptores da CE2, se isso foi feita na fase secretora, se essa dose foi feita na fase proliferativa. Nós não temos esse nível de informação ainda. Mas, para quem está na prática clínica, sabe que essa é uma queixa altamente comum e que as mulheres realmente têm percebido essas modificações e essas alterações em relação ao ciclo menstrual após a vacinação ou após a infecção pelo próprio coronavírus. Existem alguns mecanismos pelo qual isso pode acontecer. Eu disse para vocês que a enzima conversora de angiotensina, ela vai fazer uma modificação importante, ela vai transformar a angiotensina 2, que veio lá do angiotensinogênio para angiotensina 1, angiotensina 2, angiotensina 1, 7, para que haja, então, um equilíbrio dessas forças e a gente não tenha, então, uma vasoconstrição elevada para que a gente não tenha modificações relacionadas a um fluxo de fluidos. Então, a gente tem esse primeiro ponto. Um segundo ponto que eu quero chamar a atenção para vocês é que as alterações relacionadas à produção de radicais livres, que a gente está vendo aqui, nós, eu não sei se vocês conseguem perceber, e essa produção de radicais livres, ela também é importante porque ela ativa sistemas de cascatas inflamatórias e quando nós não temos a resposta inflamatória adequada, modificações no ambiente endometrial vão acontecer. Outras alterações são exatamente a ligação da proteína spike pelo vírus, que é essa coluna que está aqui embaixo de mim, que eu já vou aumentar para vocês entenderem o que eu estou falando. E tudo isso vai confluir para que existam alterações no sistema reprodutor, que é o que está ali embaixo. Então, existe essa relação da angiotensina 2, ela precisa se ligar ao seu receptor, e esse receptor, então, a partir desse momento, ele vai ser sofrer endocitose, ele vai ser internalizado, e a gente vai ter as alterações, a transcrição das sinalizações relacionadas à presença da angiotensina 2. Quando, no momento da infecção, vocês estão vendo ali, SARS-CoV, no momento, inibe, então, existe uma alteração, e esse receptor agora, ele perde a sua função e aumenta a quantidade de angiotensina 2 em nível cérico, na luz celular, e essas alterações e essas modificações agora vão determinar uma cascata de sinalizações que vão combinar com alterações de vasoconstrição. Só que agora, não existe uma força que vai contrabalancear. Então, à medida que eu preciso da produção de angiotensina 2, a gente vai começar a trazer essa conversão de angiotensina 2 para a angiotensina 1,7, para que exatamente tenha essa conversão. Nesse momento, isso não acontece mais, então, existe um predomínio da ação de angiotensina 2 que nós vamos conhecer como esse predomínio da cascata inflamatória relacionada à infecção. Mas volta para mim, tudo isso acontece lá no começo, em decorrência da proteína spike. É isso que eu quero que vocês prestem atenção. É a presença da proteína que vai levar a alterações relacionadas aos desfechos que nós estamos falando. Da mesma forma, as infecções vão modificar a conversão de angiotensina 2, levando a aumento de radicais livres, esses radicais livres agora relacionados à infecção, modificam sinalizações de NRF2, que são um sistema antioxidante poderosíssimo. Agora sim, nós temos um problema ainda maior. Eu não tenho a vasodilatação, eu mantenho em vasoconstrição, o meu sistema inflamatório não consegue fazer contrabalancear a produção de radicais livres, então eu tenho uma situação de inflamação, vasoconstrição e um ambiente mais oxidado, de certa forma, porque a gente não está conseguindo combater os radicais livres. E, como eu disse para vocês, tudo isso começa pela ligação dessa proteína, que é a proteína Spike, que é a proteína da superfície do envelope do vírus, que vai se atrelar, então, aos seus receptores, principalmente a CA2, mas aqui a gente está vendo, são sinalizações relacionadas ao TOLIC receptor 4, geram cascatas de inflamação, e agora sim, nós temos uma inflamação aumentada, vasoconstrição, alteração de produção de radicais livres. Tudo isso leva a aumento da temperatura corpórea, que a gente conhece como febre, e não só bastasse isso, nós temos alterações relacionadas a todas as questões comportamentais, com todas as questões relacionadas à própria doença, que levam ao estresse mental e fisiológico, que vão culminar, então, com desfechos relacionados às alterações de ciclo menstrual, que nós conhecemos hoje. Então, tanto a infecção, com a presença da proteína Spike, através de vacinação, ou estímulos que sejam feitos com qualquer tipo de substância que contenha esse mimetismo molecular com a proteína Spike, podem desencadear essas alterações que são vistas nos estudos. Esse é um trabalho de setembro de 2021.